o trabalho, muitas vezes o excesso de trabalho, as preocupações excessivas, as ruminações de pensamentos. Lembrar vocês que eu tenho aqui o e-book Como se livrar dos pensamentos negativos introduzidos na ansiedade, tenho um curso online sobre esse tema, e tenho um combo que comercializei em novembro, é Friday, Black Novembro, na Black Friday, que vocês podem estar adquirindo, ainda está valendo. É bem tranquilo. Acho que a internet está meio fraca aqui. E aí você tem também nesses e-books, e nos cursos, para te ajudar a se livrar dos sintomas da ansiedade. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui também. Então, você tem no link, na descrição dos vídeos do YouTube, no link do Instagram e do TikTok, um link para você adquirir esse curso, você adquirir também os e-books, e aí, com certeza, você pode estar entendendo mais, compreendendo, estudando mais sobre a ansiedade, que ela é um caminho melhor para você. Combinado? Ironia reflexiva. Paulo, tudo bem? Poderia falar um pouco sobre lápis de memória, mesmo as de mais longo prazo? Um raciocínio lento, troca de nome da ansiedade, medo de ficar demente. Isso é muito comum na ansiedade mesmo, porque a região do cérebro responsável pela memória, o lobo frontal, ele está como se fosse meio desligado. Você tem aí outros circuitos cerebrais acontecendo. E o sangue vai muito para a cabeça, trazendo essa confusão mental, dificultando você a ter memórias de curto prazo, e até de longo prazo também, os esquecimentos são comuns na ansiedade. Mas isso não significa que você está ficando demente. É apenas momentâneo. É um processo que você está passando, e que ele... Muita tensão, mas não é grave. É apenas uma confusão mental, uma dificuldade momentânea da ansiedade. Por isso que é preciso ter calma, ter paciência, para você entender que isso não é grave, e que pouco a pouco você vai se libertando desses sintomas também. A memória volta normalmente. A internet hoje está meio lenta aqui, gente. Digital expertise. Sensação de cabeça inflada, pesada, surgimento de enxaquecas no momento da ansiedade. É ansiedade outra coisa. É claro, gente, que enxaquecas, também outras inflamações, é preciso avaliar com outros exames também. Mas se você não tem nenhum problema orgânico, a ansiedade causa inflamações, essa sensação de cabeça pesada, inflada, as enxaquecas são comuns na ansiedade mesmo, porque há muita pressão no cérebro para você lidar com uma confusão mental mesmo. O sangue vai muito para a cabeça, com os hormônios de estresse. Então é compreensível que você tenha essa configuração. Mas como eu falei, isso não é grave. Parece que é grave, mas não é, porque na verdade é uma alteração momentânea do seu organismo, causada pela produção em excesso dos hormônios de estresse, causada por a questão do mecanismo de luta e fuga da ansiedade. Isso traz bastante alteração no seu corpo, mas essa alteração não é para sempre. Muitas pessoas com ansiedade têm essa fantasia de que, nossa, eu nunca vou ficar livre de sintomas de ansiedade. Mas na verdade, você vai ficar livre sim, à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal sem problemas. Confusão mental, mesmo fora de uma crise de ansiedade, como se o processo de confusão mental, lápis de memória e dificuldade de raciocínio, tivesse que se instalar definitivamente. Esse é um grande medo das pessoas acharem que os sintomas de ansiedade estão definitivos, é porque eles demoram a sair mesmo. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas de ansiedade. Mas à medida que você entende o processo, que é gradativo, é com calma, com paciência, e você não precisa estar em crise para ter os sintomas. Muitas vezes, as pessoas confundem isso, acham que o fato de não estar em crise não entendem que podem continuar com os sintomas. Por quê? Porque o mecanismo da ansiedade continua instalado no seu corpo, mesmo que você não esteja em crise. As crises são pontos agudos dos sintomas de ansiedade. Mas o mecanismo de luto e fuga, a hiperestimulação dos hormônios de estresse, os conflitos emocionais que você vive, que trazem ansiedade, eles continuam presentes, mesmo que você não tenha crise. Então, é compreensível, natural, esperado, que os sintomas continuem, mesmo sem crise. Vida simples com Deus. Estou nesse momento com dor no peito, parece um aperto, já fiz eletro, tomografia, ultrassom no coração, não deu nada, morro de medo de ter problema no coração, sou mãe de três crianças. Realmente, não é fácil, não é, vida? Essa dor no peito, gente, é muito falar das pessoas com ansiedade, o aperto no peito, a dor, e os exames estão ok, isso é muito comum mesmo, porque há uma pressão no tórax, o coração está bombeando sangue muito mais rápido, para os músculos lutarem e fugirem contra o perigo. Você tem hormônios de estresse excessivos na sua corrente sanguínea. Então, é compreensível com essa dor no peito, porque o peito é muito sobrecarregado. Você tem o pulmão aí, a respiração fica mais ofegante, você tem o coração disparado, então, é muita pressão no tórax. Mas isso não é grave, principalmente, você sabe que você fez exames aí, e eles não deram nada, então, você não tem problema grave de saúde. A questão, realmente, é que o sintoma é muito desconfortante, mas, à medida que você vai entendendo que não é grave, que você vai buscando fazer meditações, relaxamentos, você vai buscando ficar mais em paz com você, e também tratando com a psicoterapia, pouco a pouco, você vai se libertando desses sintomas, e aí você fica mais em paz. Estou há 10 dias tomando cetraline, parece que piorou. Os medicamentos, gente, cetraline, um antidepressivo, ele é muito usado na ansiedade, muitas vezes, ele pode causar efeitos laterais mesmo. As pessoas esperam do medicamento uma cura muito rápida, como se fosse um milagre. Precisa de um tempo para também o medicamento ocorrer, e, mesmo assim, ele pode não curar a ansiedade, ele não vai curar, e vai trazer efeitos laterais. A ansiedade pode ser tratada sem medicamentos. Existem outros problemas de saúde mental que precisam de medicação. A ansiedade não necessariamente pode. Então, à medida que você entende isso, que você vai se libertando dos medicamentos também, você vai se curando, principalmente com a psicoterapia. Queridos, a nossa live é curta, a gente está aí terminando a live já, mas eu queria trazer essa mensagem para vocês hoje, a ansiedade como um caminho para viver melhor. Como? Você pode estar perguntando assim, meu Deus, é tanto sofrimento, mas é justamente esse sofrimento que nos para, que nos transforma, que faz com que você possa mudar o seu estilo de vida, mudar os seus hábitos. E mudando os seus hábitos, você consegue viver melhor. Você consegue ter mais calma, paciência, gentileza com você mesmo, compaixão e autocompaixão. À medida que você lida melhor com esses desafios da vida, você vai, pouco a pouco, melhorando. Então, a ansiedade é um caminho para você viver melhor, porque ela te ajuda a você transformar a sua vida num momento de muita tensão para um momento de mais tranquilidade, maior paz interior, onde você busca ter mais paz interior. Por isso que é um caminho melhor. Combinado? Muito obrigado pela participação. Até a próxima live, sexta-feira, 19h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.